Falando ainda do Dia Internacional da Mulher, celebrado ontem, teve um concerto especial dedicado a elas no Teatro da Paz. Vamos ver. O concerto contou com a participação importante de duas mulheres, a maestrina Maria Antônia Gimenez e a solista Clara Nascimento, que destacou que as profissionais devem ocupar cada vez mais espaço na área. Me sinto muito feliz e acredito também que esse não é um lugar só meu, é um lugar que eu ocupo hoje, mas que com certeza eu espero que seja o lugar de muitas outras depois de mim. Então agradeço muito por isso. Natural de Santiago de Cuba, Maria Antônia iniciou seus estudos musicais aos sete anos e construiu uma carreira que hoje é reconhecida internacionalmente. Foi a terceira vez que ela regeu uma orquestra no Teatro da Paz. É significativo, pelo momento, pelo Dia da Mulher, por acompanhar uma flautista, a espalha das flautas, da orquestra, e por estarmos tocando um concerto de uma mulher francesa do século XIX e século XX. Então é uma coisa representativa do que nós mulheres somos capazes dentro da área da música. Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, a Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz realizou uma apresentação dedicada a elas. Para a gente teve uma importância muito grande ter essas duas artistas no palco hoje, onde a gente comemora esse Dia Internacional da Mulher e a gente chama a atenção para essa responsabilidade, para esse respeito. A gente traz à nossa plateia a chance de ouvir uma maestrina conduzindo a orquestra, uma maestra conduzindo a orquestra e uma mulher também executando uma das obras. A programação reuniu muitas famílias para celebrar uma data tão importante para as mulheres. É muito importante nós como mulheres também ocupar os espaços de cultura, e ainda mais aqui na nossa cidade, que é importantíssimo, não só para a cultura, mas para o nosso aprendizado.